oi 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 tudo bom pessoal sal do canal aí um abraço muito boa tarde estamos aqui na balsa aqui chuvarada né hoje barbaridade né que tá o tempo aí até colocar até mais uma lanche para dar um suporte ali ó porque tá meio forte a água até cheio estranho o rio bastantinho né Tudo bom, Pedro? Como é que está o rio? Aumentou? Está crescendo. É? Bastante. Capaz? Então, aí, pessoal. Colocaram duas lanchas. Então, agora é que eu percebi. Vou poder ver que tem duas lanchas no rio ali. Vai ficar forte a água para... Vamos por aqui em Itapiranga. Se inscreveu no canal já, aí, pessoal? Se inscreve aí, ativa o sininho, dá uma força para nós. Eu não imaginava que o rio já tinha aumentado, pessoal. Nessa tarde de sábado aí, a gente veio passando pelo rio Uruguai aqui e... Me surpreendi com o nível das águas aí, ó. O rio Guari aumentou bastante já. O pessoal comentou aí que está bem forte a água no rio Guari. O rio Uruguai também está crescendo. Bastante chuva arável na região, né? E é para continuar, pessoal. Para continuar aí. Olha só. É para continuar aí até semana que vem, parece. Pelo que as rapaziadas falaram aí. Olha só. Está saindo fora da caixa o rio aí. Olha lá, ó. Eu nem imaginava que tinha chovido tanto assim aí para cima. O pessoal que mora no Rio Grande do Sul aí, na região de Palmitinho, também de Portela aí, choveu bastante aí. Olha o rio Guari como é que está. Nossa, que empate. Olha aí. Tempo nublado, barquinhos lá. Vamos dar um zoom na lancha lá, pessoal? Tá preocupado, hein? Trabalhando para o abril ainda. Não, não é bom. Tem que trabalhar. Chugou um pote, né, cara? É para lença de chuva para a semana toda. É? Isso aqui vai bombar então, você vê o aí. Ai, ai, ai. Não é fácil, né, pessoal? Mas que nada. Fazer o quê, né? Tempo é tempo. Ninguém sabe o que vai fazer, né? Depois de tanta sete, não dá nem para reclamar. Só registrar, na verdade. Aí fazer o quê, né? Esse é o nosso clima. Vamos aqui filmar um pouco lá do outro lado. Aqui a outra lancha está dando apoio aqui, porque o Rio Guarita está bastante forte. Aqui, pessoal. A outra lancha tem que segurar aqui, porque o Rio Guarita está empurrando forte contra o Rio Uruguai, que está um pouco mais baixo. Daí é... Mas está aumentando bastante o Rio Uruguai também. Os guris da balsa falaram aí. Amanhã vai estar mais alto. Mas a travessia acontece normal, né, pessoal? Somente é um registro mesmo, né? Que nem eu imaginava que tinha aumentado as águas aí. Você que sempre quer acompanhar a movimentação por aqui, que segue o Oeste Mania, né? A gente tem o compromisso de estar sempre mostrando aqui os materiais, a movimentação, né? No Rio Uruguai, Itaquiranga, Barra, Pinheirinha do Vale, toda a região aí, né? O Rio Guarita, ele é forte, ele está mais alto que o Rio Uruguai, a tendência é empurrar contra, né? Aí tem uma lancha de apoio ali. Aqui é o revocador principal, né? E ali é o revocador secundário. Esse ali, então, é o Ângelo. Nesses dias eu não sabia o nome da minha paz. Agora ele saiu bem lá, não precisou nem... Nem usar ali a segunda... Mas lá vai precisar. Quando chegar no Porto, vai ter que escorar ali, eu acho. Dá pra ver bem a divisa do Rio Guarita com o Rio Uruguai, que é um pouco mais alto. E aí você? Como é que está, pessoal? E o seu fim de semana? Como é que está o tempo? E está chovendo também na sua região? Pode comentar aí abaixo. Hoje é sábado, dia 28 de... De... Maio, né? Amanhã é 29. Semana que vem começando com o mês de junho. Com medo dos namorados aí, né, pessoal? Nós estamos aqui, ó. Passando... Passando lá pra... Do Rio Grande do Sul. Estou registrando pra você aí. Na movimentação. Chegamos aí. No Rio Grande do Sul. Porto Tabaco do Guarita. Comenta e compartilha, pessoal, aí. Nosso material. Um abraço. Tchau, tchau.